bom dia boa tarde boa noite eu sou aqui quem fala é o gudu sejam bem vindos em eu não ia gravar mas acontece vocês erva fizemos uma um engage no começo do jogo onde se eu pego hoje mais um mais um m7 não sei se vai dar certo mas vamos no bronze né jogando o que sabe mas teria o e o lúcio do outro time lá pelo amor de deus cara e estão tomando uma pressão de rota que tem chance sem gravar a gente deu uns engage cara muito maroto nossa maluco zero droga o amor então a gente tá nos engage maroto aqui cara que tá ó o licin veio aqui já hoje se lascou eu dei um healer no no trash cara foi uma jogada muito muito boa assim esse cara não sabe dessa ordem maroto aqui no bot acho que o licin quitou vem a morte não é uma e aí 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 eu tô muito forte velho e aí 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 Não dá pra curar, velho Vamos ver o que que dá aqui, né Quando ele tá pra matar o mid, sei lá Tanta botinha, velho A gente caiu já Esse boneco é esse, cara Que une Eu vejo galo, hein Tem engraçado Falei que tem engraçado Nossa Caramba, mano Jair Falei que tem engraçado Falei que tem engraçado Seu esforços são bem severes Você que tem engraçado Falei que tem engraçado Falei que tem engraçado Não dá pra curar Bora Porque quem tem engraçado O que pode ser Estão Então tá na 8 barra 0 Acabou Não sei porque que tá travando essa parte do... As estatísticas É um bom jogo galera, é só isso Olha quanta dor tá bugando Bugou as estatísticas Que merda Então tá né Esperar até 10 minutos e acabou Foi tudo Tá soma na lota, muito estranho Vamos lá League of graphics Caraca O jogo durou 15 minutos Tá bom né Vamos Não sei que grau fiquei Nossa que zoado cara Cliente bugado Cliente bugado Vamos lá Vamos lá Do lado Tiro que fechar por aqui A vitória A partir de 15 minutos Até desmaluquei Eu ganhei alguma coisa Eu joguei bem os assos Eu tinha um selo De maestria S Ah, não deu pra pegar esse cara Aqui eu troco Preciso de 3 em breve É, não deu Bom galera, o vídeo foi bem curto Os caras que taram E é isso Vou ter que fazer É sem graça Mas deixa eu ver se eu consigo ver o replay Desse último jogo, cara Matei eles de começo Muito engraçado Deixa eu ver se eu consigo mostrar Aqui o replay Que foi Cara, o comecinho Eu flechei, mano Foi Foi muito engraçado, velho Eu flechei no Lee Sin Pra matar ele Então tipo Vou colocar o vídeo aí, mano 8 barra 0 em 15 minutos É, se tivesse durado 20 ou 25 E eu continuasse assim De trás pra frente Do final para o começo Do fim para o início Deixa eu ver se eu consigo colocar a câmera em mim aqui A minha perspectiva Vamos ver se vai Não, cara Aqui Tipo Como é que vai só aparecer aquele É tab? Ah, é tab Pra aparecer esse negócio aqui Será que tem que ficar segurando, tá? Então, ó O que que aconteceu? Foi dado a cal E o Caim pegou, né? Deixa eu voltar aqui um pouco Eu tô Bagunçando o meu aqui Aí Vamos lá O que que aconteceu? Todo mundo começou a dar a cal De Invade Né? Os caras começaram É, pá, pá Vamos Vou deixar rolar E a gente não sabia Que os caras iam ali Só que eu falei Mano, vamos ruxar E vamos lá, né? E eu fui na frente Só que eu não era pra meter na frente O que aconteceu? Ó, a gente nem sabia Que os caras estavam aqui, mano Eu fui dar a cara ali E aí já Cara, foi bizarro isso Tipo, muito rápido Aí eu resolvi Base, né? Falei Deixa quieto, né? Não tem mais nada Só que eu fui pro meio Daí eu pensei assim Pô, eu acho que eu vou voltar Porque eu pensei Que o cara no mid aqui Ia fazer alguma coisa Não fez nada Aí veio o Caim ali A galera começou a tretar No bot de novo Aí eu pensei Por que não? Né? Aí eu vi que o maluco ia morrer, né? Falei Ah, vamos bater aqui também, né? Eu fui batendo no suporte Eu fui batendo no Luci Eu não tinha visto o Luci ali Aí eu Fiquei Pensando Mano, o maluco vai sair E tal O trash ficou ali Aí eu pensei Pô, tá no mato Mas aí eu falei É, vou ficar aqui, né? Porque as caras vão ficar Se enrolando ali em cima E eu vou ficar aqui de camper Aí eu deixei passar os caras ali Provavelmente eles não tem a visão aqui, né? Aí quando eu vi que o Licin tava morrendo E já tinha gastado o flash Eu flechei nele pra matar, véi Aí eu falei Daqui, fui andando Não voltei base pra comprar E tem nem nada Make whatever Diferença de De Ura Que tava em 800 Já o Luci Vem me enfrentar Eu com o Red, mano Só que o trash, se eu não me engano Ele erra isso daqui, cara Ó Tipo, cara O que você foi fazer, mano? Nem eu entendi, cara Delay do trash Mental, né? Muito engraçado Vamos ver se dá pra adiantar um pouco aqui Daí vai ter outro vacilo E observe Vou ficar aqui de burro, né? Tô enferrujado mesmo Faz tempo que eu não jogo Foda-se O Luci Eu não conseguia farmar Ah, cara É ter que aperto Pra deixar esse negócio aqui, mano Shift, Ctrl Ó Deixa aqui embaixo E o Luci Sempre ali, né? Na medida do possível Olha, tá Aqui Tá Eu não sei como é que deixa o Ah, pera aí Ah, tá Tá ficando louco Olha lá, ó O cara já tomou um sapeco ali O suporte Bem louco Tipo, eles não tinham Eles não tinham Um domínio, cara Do De nada aqui, na verdade Eu não sei como é que fixa Esse painelzinho aqui Eu apertei aqui, mano Ah, aqui, ó Ah, eu ia Beleza Aê, beleza Fica assim, fica melhor Aí o Luci Eu venho pra cima Do nada Eu falei, mano Morri, né? Só que ele se perdeu, cara Ele ficou Flechando pro outro lado E eu fiquei andando E caetando E me curando, né? Aí, tipo Ficou os dois perdidos E eu no mato Batendo no Luci E tal Eu tinha gasto, ó Poção de cura O Luci Celeste Usou poção de cura Ou não, mas Enfim Foi muito bizarro Essa morte do Luci Ali, cara Aí deixa eu adiantar Para as próximas Aqui, né? Que é só comprar Item e tal Que essa daqui É bem engraçada Também Opa, foi muito A gente começou a Duelar com Com eles aqui Embaixo Só que Eu não vi o Luci Eu fui ver o Luci Muito depois Aí eu dei Slow no Luci O Thresh Perdeu o Flech O Luci Ficou ali Ficou ali Aí ele tentou puxar O Luci Pra Tor E meio que Deu meia boca O Luci Quase morreu Eu tava sem Flech Mas os dois Protegeram Só que, cara Eu tava muito forte Então eu Toncava esses dois Ali Muito de boa Muito suave Aí o Luci Não Meio que Não morreu nessa, né? Só que eu tinha visto O Luci Aqui embaixo Aí eu curei o Thresh Porque eu tava Aguardando a cura Só que, tipo Tem uma Ward Minha Na Aqui, ó Onde o Cain Vai matar, ó Ó, bem nessa posição Aqui, ó Aí eu tinha Eu vi o Luci Ali Aí ele sim Foi questão de aparecer Aí se ferrou, mano Aí não tinha mais o que fazer Olha, assim Se lascou Nessa ali Os caras não tem noção Do mapa Né? Mas ainda bem Que eu sempre Wardo aqui, ó No bot, cara Sempre Wardo aqui Se tiver em cima, cara Até se você tiver embaixo O melhor lugar Pra guardar é aqui, cara Aqui e aqui, assim, ó Os dois pontos Que eu sempre Wardo De ADC, cara Melhor coisa Ó, os caras Vão fazer o O Boas ali Vai ter duas mortes O Lucien de novo, cara Eu nem sei o que ele tentou Fazer aqui Que eu não vi Ah, ele foi tentar roubar E perdeu, mano Aí morreu Morreu sozinho, cara Nossa Morreu sozinho, velho O Lucien Nesse jogo aqui Ele é muito ruim, cara Não sei se os caras Tavam Tiltando em cima dele Ó, ele vai morrer de novo Por cair, hein? Aí aqui tem mais morte No bot O Thresh Ele não acertava O Pujão Eu tava bem ruim de farm, mano 53 Minions em 8 minutos Muito zodo Era pra dar com 60 Só que eu nem tava farmando, mano Como a gente tinha ganhado a rota Eu nem tava ligando Eu perdi 2 Minions lá em cima Pra assustar os caras Ah, essa Thresh acertou Mano, se acertou ali Morreu Eu já tava muito forte, cara Sério 10 Minutos de jogo Dominando a lane Eu falei Ah Que mané farmar o que, cara Eu quero só frag agora Aí abandonei o farm, cara Literalmente O... O mais engraçado É que o Lucien, cara Ele não tem Não tem item O cara não tem nada, mano É muito bizarro, cara Aí aqui morreu de novo O slowzinho na frente Caiu no slow Tomou o ult Ele tava no slow, mano Foi muito engraçado Por que essa câmera tá atrasada? A câmera fica saindo do lugar, velho Saco Isso aqui, porra Aí vamos adiantar Daí eu venho aqui Levo a torre bot Daí o resto Vocês já viram, né Meio que Mas o começo Foi bem assim, cara Foi a maior Foi pegar Eu peguei aqui O no Lee Sin O Lee Sin Meio que ficou Estranho Mas caraca Eu não entendi direito O que o Lee Sin Quis fazer ali Só morreu Daí morreu o cara Deixa eu ver O Lee Sin morreu Cinco vezes seguidas Em tipo Dez minutos de jogo O Lucy morreu Três Eles tentavam vir Mas, mano Não Não tinha como Não tinha como Meu farm sempre horrível 11 minutos E era pra mim Estar com 80 de farm Mas, dá nada Mas é isso O resto vocês viram O trash Fazendo isso no mini Eu não entendi, mano Era só o trash vindo aqui Assim, mas É lá que o trash Tá tentando fazer No jogo inteiro Juro que eu não sei Mas, enfim Aí o top dos caras Lá também Nem sei que boneco Acho que é o personagem De novo Sei lá Não sei quem que é Esse maluco aqui, cara A Rakan Olha lá O trash Puxou o minion De novo, mano É muito estranho Ao invés dele dar O slow primeiro E depois Puxa aqui assim, cara Ah, daí o Malza Har Vem aqui E o trash conseguiu puxar o cara Aí eu pensei Pô, vai dar ruim, né Cara, só finalizei Porque a torre já tava no trash O Malza Har Nem pra tankar a torre Então Aí daqui pra diante Acho que vocês viram Então foi isso, galera Então curta, compartilha Se inscreve no canal Foi Uma vitória lá Em cima dos bronzes Brunzes iniciantes Sei lá Pensei que ia rolar aqui Um Um S+, aqui Mas não foi dessa vez E é isso, né? Então vamos Vazar aqui Abandonar a partida E sim Não foi um dos melhores jogos Porque eu esperaria que Fechasse pelo menos 20 minutos Acho que pra ganhar o S Mas, pô Tava indo pro caminho certo, né? Só que Mais ou menos Nem vi o que que deu Dos gráficos aqui, cara Ah, o Kayn Pegou mais kills Ganhou mais dinheiro Com mais farm também Olha aí, tá? Os malucos, mano O Lucius só levou a trava Mas meu farm tava horrível Ó, 108 Com o top, ó Falei, ó Falta farm, cara Sempre 10 a mais Aqui ou 20 a mais Enfim Vamos ver Cadê o maior dano? Ah, ganhei no dano Pelo menos Tá bom Ai, ai Tchau